Muitos empreendedores me perguntam, Altair, eu devo abrir uma empresa como pessoa física ou devo abrir uma empresa como sócio pessoa jurídica? Qual a melhor segurança? O que é melhor para mim, olhando todos os pontos de vistas? Vamos falar sobre isso, eu sou contador Altair Alves, você está no canal do Gerando Empreendedores, canal que mais ajuda, educa, pequena, micro e média empresa no Brasil. Lembrando que nós também temos assessoria especializada para o seu segmento, não atendemos todo o segmento, então é importante você consultar, mas gestão financeira, BPO financeira, abertura de empresa, a parte de contabilidade, fiscal tributária, planejamento tributário, a parte trabalhista, todo apoio de recursos humanos, então tudo o que você precisa, nós temos aqui para poder te ajudar. Primeiro o link na descrição e vai ser muito bom ter você na nossa família aqui no Grupo Soluzione. Agora, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre abrir uma empresa como pessoa física. Normalmente, quando você abre uma empresa, o sócio dessa empresa é uma pessoa física. Então, junta ali, ou você, uma SLU, ou você, mais dois, três, quatro sócios, vocês abrem uma empresa. Nesse sentido, todos estão ali respondendo, com o percentual do seu capital, como pessoa física. Então, qualquer problema que você tem dentro dessa empresa, vai ser direcionado direto para o seu CPF, para a sua pessoa física. Quando você constitui uma empresa com outros sócios, e você tem uma empresa de participação societária, e você faz ali a sociedade com aquela empresa, isso quer dizer que você tem mais uma barreira, por quê? Porque antes de chegar aqui na sua pessoa física, você tem uma outra pessoa jurídica que é responsável por essa pessoa jurídica. Agora, esse é o melhor modelo? Na minha opinião, esse seria o melhor modelo. O que impede é que, se você fizer isso, a sua empresa não pode ser do Simples Nacional, por quê? Empresa do Simples Nacional não pode participar de outras sociedades, e nem pode ter sócios pessoa jurídica. Então, nesse caso, você tem um impedimento tributário do regime do Simples Nacional. Por isso que tem que fazer uma avaliação se a sua empresa deve ser do lucro presumido, ou deve ser do Simples Nacional. Temos que pensar nisso com carinho também. Por quê? Porque se você abrir uma empresa como pessoa física, e o sócio não for sócio do exterior, você pode optar pelo regime do Simples Nacional. Se tiver uma sociedade com sócio do exterior, ou sócio pessoa jurídica, você não pode optar, e aí você tem que optar pelo lucro presumido, ou pelo lucro real. Mas eu acredito que isso gera uma segurança jurídica muito maior para você, e muito mais fácil para você não ter que misturar o seu CPF em alguns problemas. Por quê? Porque, às vezes, uma restrição financeira de um sócio, por exemplo, pessoa física, ele vai alterar na tua empresa. Por quê? Porque tem uma restrição, e como ele é sócio daquela empresa, vai gerar, na verdade, um problema em relação às questões financeiras da sua empresa. Então, isso também é chato, de você ter um sócio que tem um problema financeiro, que ele acaba atrapalhando o financiamento do teu negócio principal. Então, tem que avaliar isso. É uma dúvida que as pessoas tinham, mas eu estou trazendo aqui para vocês, essa forma para você avaliar. E sempre lembrando que um bom contrato social, um bom acordo de sócio, é fundamental para que você possa ter o teu negócio com mais segurança. Está certo? Precisou abrir empresa? Quer organizar a sua empresa na parte societária? Dar os passos importantes para ter um negócio realmente organizado e seguro? Fala com a gente. Primeiro link na descrição. e nós vamos ajudar vocês, tá bom? Fica com Deus e até nosso próximo encontro.